Fala pesada, beleza? Tudo em ordem com vocês? Pesada, olha aqui ó, os três caminhão aqui ó, o 1118, o 1318 e o 1313 É, tamo pintando ó, o fundo da carroceria Aqui não faltou aqui ainda pra fazer né, não terminou ainda, mas aqui os outros aqui ó Olha aí ó, dá uma olhada, tá pintando aqui pra poder manter né, a parte do interior da carroceria aí né, do fundo Poder manter ela ainda bonita né, com pintada e tal né, aqui já foi pintado também né, só falta o fundinho lá né Olha aí Beleza, as duas CR chegaram ontem, olha lá ó, tava na cidade revisando As duas TC tão pro lado de lá, tá mexendo na plataforma, depois eu vou filmar pra vocês Aí ó, vamos ver como é que tá o, esse aqui é o 1118, vamos ver o 1318 aqui como é que tá Então os funcionários estavam pintando hoje Vamos ver, ah esse aqui não pintou ainda ó Esse aqui não começou ainda a pintar Então pintou o do meio Que é o 1118 Aí falta terminar o restinho do 1313 lá Depois pintar o 1318 Olha aí ó Tirar o zoom aí ó Aí Esses dois caminhões parecem idênticos né, pesado Mas um é o 1318, o outro é o 1118 E tá vendo aqui a questão da roda que eu falei pra vocês Esse aqui, esse caminhão aqui a gente já comprou ele com as rodas trocadas ó Tá vendo? Que é as rodas que vai o pneu 275 Quer ver? 275, 80, aro 22,5 Tá vendo? E esse aqui é o 900 por 20 Aí pessoal Então a diferença aí ó Aí ó Beleza? Eu acho mais bonito Desse jeito aqui né Do que daquele jeito ali Que é original Porém Desse jeito aqui Se você tirar o rodoar Fica feio, pesado Nós instalamos no outro caminhão nosso O 2318 Que tá na cidade agora Nós instalamos esse tipo de roda Mas ainda tá sem o rodoar Mas tá muito feio Parece que esses caminhãozinhos O Mercedes assim Não combina sem o rodoar Tá vendo ó Sei lá Não sei se é ilusão de ótica minha Naquele outro né No 2318 Mas ficou feio cara Antes ele era bonito Quando tipo Com essa roda aqui Sem o rodoar É bonito Mas Com essa daqui Sem o rodoar É muito feio Na minha opinião né Beleza? Pesado Olha aí ó É Então só mostrar pra vocês Que nós já estamos Mexendo aqui Com a pintura da carroceria Tá? Esse aqui falta terminar ainda Olha aí ó Ele tá usando isso aqui ó Blascore Aí ó Pesado É pra pintar fundo de carroceria Até a térmica do tererê ali né Porque sem a térmica não dá né Pesado Aí o cara vai trabalhar sem o tererê né Mas beleza pesado Lembra-se que as carrocerias São todas iguais né Do lado de fora Do lado de dentro aqui Tem aquela diferencinha ali Por exemplo Que essa aqui é vermelho A parte de cima ali Né Lá tá vendo Tem um Meio um degradê Com preto né E aqui era né Pesado Mas descascou Porque essa carroceria É bem mais velha Que as outras né Mesmo sendo igual né Esse caminhão foi reformado Bem antes Olha aí ó Por dentro Como é que era Era tudo preto né Esse aqui já era Tudo vermelho Tá E aquele lá também Era tudo preto Beleza Então é isso aí Pesada Logo mais Vou trazer vídeo Da Plataforma Da TC Que tá mexendo lá Tá vendo Só não vou gravar agora Pra não misturar Caminhão com coletadeira Beleza Valeu rapaziada Falou